Hello, galera! Vídeo novo no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje, como vocês viram aí na descrição, o vídeo é a minha mala maternidade, o que eu tô levando pra maternidade. Lembrando que eu sou mãe de primeira viagem, então eu me inspirei nas minhas amigas, nas minhas comadras. Assim como eu fiz com a malinha do Theo, eu fiz com a minha, perguntei o que elas levaram, o que elas realmente usaram. Então eu fiz aí umas pesquisas e montei a minha mala. Eu acho que eu tô levando o básico necessário pra ficar no hospital no máximo três dias, que eu espero, louvo a Deus, que o meu filho vai vir, vai ser parte normal, vai dar tudo certo. A gente vai sair o mais rápido possível. E eu tô gravando esse vídeo meio que na correria mesmo, já nos últimos... Não é que é? Nos últimos segundos... Não é que é? Nos últimos... Nos 20 segundos do segundo tempo, eu não sei como é que fala, que eu não entendo que eu te bom. Mas é na reta final, porque a gente já tá aí no mês de outubro, né? O Theozinho tá pra chegar a qualquer momento que ele vem. Vou mostrar a barriga pra vocês. Olha aqui meu barrigão, gente. A qualquer momento o Theozinho chega. Então a gente tá aí nessa ansiedade total e mostra pra chegada dele, né? Então sem mais delongas, sem muita enrolação, chega de blá blá blá, vamos por isso. Gente, a minha mala maternidade que eu tô levando pro hospital é uma sacola, na verdade. É dessas bolsas tipo sacola, sabe? É da Luiza Brunet, da Avon. Veio junto com perfume na época que foi o lançamento. E ela é bem grandona assim, ó. Tipo um saco. E eu achei super prática pra levar, porque eu joguei tudo aqui dentro, coube. E vai ser essa mesmo, porque eu não vou comprar mala pra levar pra maternidade, porque vai ficar perdida, né? Então é isso. Então a mala tá aqui, montada. Mega cheia, como vocês estão vendo. Mas aqui dentro tem o básico, que eu acredito que eu vou precisar nesses três dias de maternidade. Então vamos lá. Ela tem só um zíper aqui em cima. Eu acho que já tem até vídeo que tem essa mala aqui no canal, viu? Vou dar uma olhada. Se não tiver, vou deixar linkado aqui embaixo. E a visão de dentro da mala é essa. Vamos ver o que tem aqui dentro. Bom. Primeira coisa que tem aqui é um par de chinelos que eu tô levando dentro desse saco. É um par de chinelo novo. É... Chinelo mesmo de dedo, gente. Desses tipo Havaiana, sabe? Pra usar lá no hospital. Optei por um chinelo novo, porque eu não sei. Chegar lá, eu acho que vai ficar mais à vontade, né? De dedo, né? É uma coisinha mais organizada. Então eu ganhei esse aqui de presente. Já deixei ele guardado pra esse dia. Pra estrear nesse dia. Então tá aqui novinho chinelinho pra maternidade. Tô levando também dentro desse saco seis calcinhas. Na verdade, seis calçolas de velha. Dois sutiãs de amamentação. Um preto e um rosa, tá? Daqueles simples mesmo, sem bojo, que abre aqui. E seis calçolas. Eu acredito que vai dar. Que é o necessário. Porque eu acho que a gente vai ficar no máximo três dias na maternidade. Então eu acho que eu não vou sujar mais que seis calcinhas e dois sutiãs de amamentação em três dias. Eu espero, gente. Eu sou mãe de primeira viagem. Então eu acredito que dê. Se não der, meu marido vem em casa e pega aqui mais calcinhas e sutiãs que a gente tem aí já. Então dentro desse saco aqui eu coloquei um rizadinho assim. Os sutiãs aqui atrás. E as calcinhas aqui na frente. Eu acho que ficou super legal. Também estou levando uma dessas calcinhas de compressão. Dessas. Essa aqui é tamanho M. Ela é bem maior do que eu usaria no caso. Porque as minhas são P's. Mas quando eu tô grávida eu acredito que a barriga não vai sair num passo de mágica. Nem saiu, acabou não, né? Então eu acho que a M vai ser legal se eu conseguir usar. Eu não sei se vai ser cesárea. Eu estou orando a Deus pra ser normal. Mas o Theo continua sentado. Então a gente tá fazendo de tudo pra que ele vire. Se Deus quiser ele vai virar. Mas se for cesárea eu não sei se eu vou conseguir usar. Essa aqui é a M. É da Victoria. Eu não sei nem onde eu comprei. Essa calcinha de compressão. Eu usei ela bastante quando eu tive a minha vez ectópica. E eu usava pra ficar bem segura. Então se for cesárea ela não vai me incomodar. Se for parque normal também não. Eu optei por essa calcinha de compressão. Tô levando também, gente, um pacote de absorvente noturno. Eu escolhi da Alviz. Alviz, não sei como é que se diz. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não uso absorvente há muito tempo. Eu uso coletor menstrual. Mas como neste caso não poderia usar o coletor menstrual. Eu irei usar os absorventes mesmo. Então eu optei por essa marca porque era uma das que eu gostava de comprar antes de usar o coletor. Mas eu optei por esse e optei pelo noturno. Porque eles são bem grandes. Isso aqui foi uma dica de uma amiga minha que ganha na minha esses dias. E eles dizem que ele é bem grande, que é legal pra usar. Acomoda bem a calcinha. Então eu tô levando. Aqui tem 32. Eu acredito que dê. Se não der a gente compra mais. Eu tô levando o pacote que tá até fechadinho, nem abrindo. Tô levando também essa necessaire com meus produtos de higiene. Que eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui dentro. Aqui dentro tem um creme dental. Tá? Da Oral B. Uma escova de pentear cabelo. Um batomzinho cremoso. Porque esse aqui é da Color Trend, da Avon. Ele é bem cremoso mesmo. Porque eu acredito que os lábios possam ficar ressecados. Então pra gente ficar mais bonitinha nas fotos também, né? Um batomzinho cremosinho. Mas só isso de maquiagem. Não tô levando pó, base, nada. Porque eu acredito que eu não vou usar. Eu vou tá tão ligada no meu filho e outras coisas que eu não vou usar. Aqui dentro também tem uma xuxinha pra amarrar o cabelo. Uma escova de dente. Tô levando shampoo e condicionador em pequenas quantidades. Só pra esses três dias no hospital. Aqui dentro era um vidrinho que eu tinha de um demaquilante. Tava bem no final. Tirei, lavei, genizei, coloquei shampoo. Acho que essa quantidade aqui dá pra lavar o cabelo uma ou duas vezes. E eu tô levando condicionador na Neutrox. Já tem vídeo dele aqui no canal. Vou deixar também aqui linkado pra vocês, tá? É muito bom esse condicionador. E como ele já é embalagem pequenininha já pra viagem, pra necessaire. Tô levando ele. Tá bem no finalzinho, mas dá pra usar. Então tô levando shampoo e condicionador. Porque com certeza eu vou querer lavar o meu cabelo depois de todo o sofrimento do parque. Tô levando desodorante. Esse da Monange, flor de lavanda. Ele tem um cheirinho bem suave. De neném. E eu acho que não vai irritar o Theo. Então eu tô levando um desodorantezinho pra passar. Eu optei por ele ser bem suave mesmo. Como o Nani vai ficar aqui mamando, um contato muito próximo. Eu não quis nada muito forte, nada muito estável. Então eu acho que esse aqui tem um cheirinho bem suave. E uma fragrância assim bem delicada. E eu gosto bastante dele. Então eu tô levando ele. Por último, eu tô levando um sabonete líquido. Esse da Lux. Lavanda também. Ele tem um cheirinho bem suave. Bem gostoso. Eu optei por um sabonete líquido. Porque eu acho mais higiênico lá. Pra tomar banho no hospital. Do que o em barra, né? O que ele de barra acaba que... Sei lá. Bactérias, enfim. Então eu achei esse mais higiênico. De líquido. E tô levando o da Lux. Que é um que eu gosto muito, muito, muito. E tem um cheirinho também bem suave. Pra não irritar o meu filho. E é isso que tô levando de produtos de higiene. Eu acho que é o necessário pra ficar três dias no hospital. De roupas, eu estou levando. Esse vestidinho pra sair da maternidade. Ele é bem fofinho. Bem soltinho. Bem fresquinho, ó. Ah, peraí. Ele é acenturadinho assim. Curtinho. Ele vai mais ou menos até no joelho. E aqui em cima ele tem um detalhe maravilhoso. Que é o detalhe de desamarrar aqui, ó. Então ele facilita pra eu dar mamar pro Théo. Então esse vestidinho que eu escolhi pra sair da maternidade. Além dele ser frouxinho. Folgadinho, fresquinho. Facilita pra eu dar mamar pra ele. Dá pra eu usar com os tutinhos por baixo. Que vai ficar super legal. Então é esse vestido que eu tô optando por sair. Escolhi vestido também. Pra não ficar machucando, pegando. Se for cesárea, eu não ficar pegando nada em cima. Eu ia levar uma calça bem frouxa. Mas eu achei melhor não. Então vai o vestido mesmo que eu acho que vai ser bem mais fácil pra sair. E pra ficar na maternidade eu tô levando três camisolas lindas e bem estilosas. Que nem parece que são camisolas. A que eu vou usar no primeiro dia é essa aqui. Xadrezinha. Que eu acho ela muito fofa. Muito fofa mesmo. Ó. Olha tudo que ela é linda, gente. Ela é toda listrada. Xadrez não, gente. Listrada. Perdão. Ela é toda de listradinha assim, ó. Preto com branco. E ela tem botões aqui. Já é pra amamentar mesmo. Ela é camisola de amamentação. Pra maternidade. Muito linda, gente. Pra quem quer saber, essa aqui ela é da Denilos, tá? Esse aqui eu ganhei da minha tia. Um meio presente, tia. Beijo, obrigada. E é que linda, gente. Toda de botão. Então essa é a que eu vou usar no primeiro dia. No segundo dia eu vou usar essa outra aqui. Azul também. Super fashion. Ela é linda, 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 linda. Ela é toda azulzinha assim. Ela é de manguinha. Acinturadinhazinha. E tem uns babadinhos aqui embaixo. Então assim... E ela é toda de botão. Ela abre toda. Então facilita também na amamentação, tá? Essa aqui é a que eu vou usar no segundo dia. É tipo um vestidinho mais acinturadinho. Mais larguinho embaixo. Um babadinho. Eu acho que vai ser ótimo pra amamentar o Theo. E pra ficar também comportadinha na maternidade, né? Não ficar com nada muito ousado. E pro terceiro dia... Se caso, gente, não for liberado. Eu espero que seja. Mas se não for precisar, tem essa outra aqui também. Essa já é mais... Mais fresquinha. Eu não sei. Ela é toda floradinha assim, ó. É linda também. Vai até o joelho. Tá? Tipo um vestidinho. E ela tem botões aqui na frente também. Pra facilitar na amamentação. Tá? Então ela é bem linda assim, ó. Toda regatinha. E além disso, gente, ela tem o bórezinho. Coisa mais fofa do mundo. Que você joga por cima e amarra. Então você coloca e amarra. E fica super comportadinha. E aí na hora que você for dar de mamar, você tira aqui e dá o seu mamar maravilhoso. E depois volta a ficar comportada. Então eu achei lindo, lindo esse joguinho. Que é uma camisolinha com um bórezinho. Você joga por cima assim, ó. E fica super, super fashion. Então esse é o terceiro look. Pro terceiro dia. Se caso, gente, não for liberado. Se for liberado, eu coloco o vestido sair. E vou pra minha casa. E por último, não menos importante. Aliás, último não. Penúltimo. Temos aqui uma toalha. Tá? Média. Ela não é grande nem é pequena. Porque eu não vou sair de toalha do banheiro pro quarto, né, gente? Eu vou me trocar no banheiro. Então não tem necessidade de uma toalha gigante. Então eu tô levando uma toalha bem pequena, bem básica. Rosinha. Gerosinha. Pra maternidade. E por último, dentro da minha bolsa, temos um par de meia e nada mais. Tô levando um par de meia. Porque eu não sei se eu vou sentir frio lá. Então eu tô levando esse par de meia. Além disso tudo que eu tô levando, eu vou levar e deixar no carro guardadinho uma coberta de microfibra. Porque se caso a coberta que for lá for muito fininha e eu tiver com frio, ter a coberta, né, dentro do carro e eu pego lá. Meu marido pega pra mim e fica tudo ok. Tá muito calor esses dias aqui. Eu acredito que não será necessário. Mas de qualquer forma, eu vou levar também. Além disso, eu vou levar uma garrafinha com água. Porque eu acho muito bom ter ali do lado uma garrafinha minha com água. A hora que eu quiser beber, já tá ali fácil. Não precisa estar pedindo ninguém pra pegar água pra mim. Nem tá pedindo copo toda hora na maternidade. Então fica a dica também. Leva uma garrafinha com água. Porque eu ouvi dizer que dá muita sede amamentar. Eu já sinto sede sem estar amamentando. Imagina amamentar. Então é isso, gente. É isso que tem na minha mala maternidade. É isso que eu vou levar pra maternidade. Eu espero que dê tudo certo. Que não falte nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo se eu tô esquecendo alguma coisa. Se eu preciso levar alguma coisa que não tá aqui. Tá bom? Vamos ajudar as amigas. Vamos nos ajudar. Porque os nossos comentários acabam que ajudam uma outra. Ok? Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.